E em 15 de agosto é comemorado o dia de Nossa Senhora Assunção, padroeira de Cabo Frio. Para celebrar a data, a Prefeitura e a Paróquia da cidade prepararam uma programação especial que já começa nesse fim de semana. E os detalhes é com o repórter Vinícius Pereira. Oi Kess, a Prefeitura de Cabo Frio divulgou a programação completa dessa tradicional festa aqui no município. As atividades acontecem entre os dias 6, neste sábado, e 15 de novembro. O ponto de encontro é a Praça Porto Rocha, que fica aqui, em frente à Igreja Histórica de Nossa Senhora da Assunção. A programação religiosa vai contar com missas, novenas e procissão, com a presença do arcebispo da arquidiocese de Niterói, Dom José Francisco. Já a programação popular terá a Feira Cultural e a tradicional Corrida da Padroeira, que acontece no domingo, dia 14 de agosto. O principal destaque entre os shows populares é a apresentação do cantor Elimar Santos, que acontece no dia 13 de agosto. Como a programação é muito extensa, tem uma matéria com todos os detalhes da festa da Padroeira, que está lá no nosso portal. Vinícius Pereira, de Cabo Frio, para o Multiplix Notícias Noite.